Música Salve galera, tô com o Clash Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje vídeo rapidinho aqui para vocês informando sobre um punk épico Épico mesmo galera Esse daqui é o que todos há 5 anos aí queriam, tá? Tenho certeza disso Como que faz para estar mudando os itens, as armas, as recompensas Como que faz para estar mudando tudo aqui nas caixas do Punker Alpha Isso mesmo galera Agora você pode estar escolhendo aí C4, armas, beleza? Engrenagens, peças da moto Cara, já era bom antigamente a gente fazia o procedimento de colar pasta aí e não gastar os bilhetes Agora você vai gastar os seus bilhetes com o que você deseja, tá? E eu gravei um vídeo, esse aqui é secreto, né? Mano, o Punk do Punker é secreto, tá? Eu gravei um vídeo ensinando como que faz, tá? Gravei um vídeo ensinando como é que faz aqui, mostrando a mudança Mostrando, mudando e tudo mais aí Ensinando o procedimento certinho, tá? E deixei ele como privado, né galera? Só quem tem acesso ao link aí para poder estar assistindo ele, beleza? Então o que você vai fazer? Aí na descrição do vídeo vai ter o link para os grupos, tá? Grupo do WhatsApp Você pode estar entrando no grupo do WhatsApp aí E pedindo o link do bug lá, tá? Beleza? Deixa eu ver aonde mais galera Telegram Telegram facinho lá, né? Achar os bugs lá no Telegram Você consegue estar encontrando lá Grupo e página do Facebook, galera Conteúdo em destaque Vai estar lá na lista Para você poder estar acompanhando certinho e bonitinho, beleza? Discord, o Discord vai estar na guia escrito Avisos, tá? Tem o bate-papo e tudo mais Lá vai ter uma guia escrito Avisos Aí você vai encontrar o Bug Zera lá Galera, assista lá Não precisa deixar o... Eu considero deixar o likezão Mas se você quiser ver como que faz o bug primeiro Galera, tem... Vai lá Assista o vídeo Faz o bug Muda suas caixas aí Pega seus recompensas Bonito Te fortaleceu, cara? Não esquece do Dark aqui não Volta aqui Você esqueceu? Ah, não vou deixar o like Não, não, não Entendeu? Não esquece não Fortaleceu, galera? Vem aqui no canal Deixa o like Deixa o seu comentário Tá? Que é uma forma gratuita, mano Gratuita, tá? Não vai pagar nada, galera Beleza? E vai fortalecer demais o canal aí, tá? Beleza? Pois eu sou um alvo Eu sou um alvo aí Da Kefir, né, galera? Um alvo aí Muito fácil Esses bugs aqui Seria melhor Pra mim Né? No meu canal aqui Eu nem tá postando eles Beleza? Porém eu trago aí Pra poder estar fortalecendo A comunidade Ao invés de eu estar Usufruindo, né? Usando só eu E alguns membros aí Do canal, né, galera? Eu disponibilizo aí Publicamente Infelizmente tem pessoas Que divulgam aí Pra Kefir E a Kefir É... Acaba removendo aí E tudo mais Beleza? É... Mas tamo junto Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? O canal aí Ele tá precisando da sua ajuda Tá precisando da sua ajuda, mano Não tem como Tá tocando o barco aí É... Sozinho, tá, galera? Precisamos de ajuda aí No canal Conto com você Um grande abraço E fui!